Gente, eu nem falei com vocês, comecei esse vlog do nada Mas hoje é aniversário do Céline Ele fez uma feijoada o quê? Com Karaoke e olha quem tá aqui! Fala oi galera! Cê cantou também com a gente? Cê tá feliz? Cê tá gostando? Muito ou pouco? Muito! Aí tá eu, a dona encrenca E a Luninha Curtindo aniversário Cê tá aparecendo muito pouco no VTC Cê tem que aparecer É a dona Paz e amor Só que não A mamãe briga? A mamãe briga, não briga? Meu Deus meu copo Alguém tem que fazer o papel Certo Você me deixa doidão Pam 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 Oh yes Pam 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 Oh no Vem, vem Vem me faz relaxar, dança pra mim e faz voar Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar Vem me faz relaxar, dança pra mim e faz voar Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar O som de polícia, o meu se espega, deixa perando os alas Saura aí que ceda, tudo, tudo exagerado O dia em comando, o som aumenta o meu tesão O que é que tem? Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Veja teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Não me tocar Sabi que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Veja teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Não me tocar Sabi que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem me faz relaxar, dança pra mim e faz voar Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar Vem me faz relaxar, dança pra mim e faz voar Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar Foca e chit, é o naudo Foca e chit, é o naudo que tá aí É o naudo, chega com você o olho Chega com você o olho O pior é pra mim com a campaninha, hein Campaninha, pô Easy Eu tirei logo, logo, logo e tudo, um kiss, kiss, kiss Pela performance da Nancy Sim O naudo é tão mentiroso que a nota é mentirosa Fala Quer o próximo, hein Acabou Procurando Comerciagem, comerciagem Vem, tem a coragem Vamos, vamos Bota o DJ aí Fala, DJ Fala, DJ Fala, DJ Fala, DJ Fala, DJ Isso aí é rebelidade Fala, DJ Isso aí, gente Isso aí é rebelidade legal Fala, DJ 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 Aí a música vai mais de puxarinha, vai. Te vejo com meus olhos tão carente, tão carente, ei. Por que você não cola do meu lado? Esquece os gris loucos do passado. Vem e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado. Deixa eu logo ser seu namorado. O resto de China é quem diz. Sorria que eu estou te filmando. Sorria o coração tá gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Tão os pobres e a bondosa. Sou o corno mais sofrido. Vou apontar pro corno. Sou um nome conformado. Escuta a voz do coração. Sou um corno apaixonado. Sei que já fui chifrado. Mas o que vale a tensão. Vim na cama, cor em flã. Outro nome me chama. Mas tem mais explicação. O meu nome é beijaí. Fácil de confundir com o João do caminhão. Vejam só como é que é a ingratidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro. Nós somos feitos um pro outro. Ela é o que? Ela é o que? Ela é uma vaca, eu sou um touro. Tem uma pessoa aqui que tá muito ansiosa pro parabéns do tio Salim. Você vai soprar a vela, filha do tio Salim? Sim. Sim? Dá uma lá, já dá coragem. Eu achei que era aquela que solta fogos. Ela tá quebrada. E um, e dois. E um, dois, três. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Querida. Felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns. 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 Quero ouvir. Felicidade. Parabéns. Parabéns. E daram parabéns todos os dias. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. A sobra, filha. Aê. Filha, você que assoprou, filha. A vela de quem? É? Aí sim, hein. Você não pode comer aqui, ó. Caraca, esse bolo tá com uma aparência tão boa. Tira. Isso é caralho.